Posso formalizar o auxílio financeiro que dou para os meus pais idosos na forma de pensão alimentícia para obter benefício tributário? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Seba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados, e recebi uma pergunta de um inscrito aqui no canal. A resposta é simples e direta. Se este auxílio financeiro for verdadeiro, se de fato você está alcançando dinheiro para sua mãe ou para o seu pai idoso, e se de fato existe alguma dependência econômica que não precisa ser absoluta, pode ser uma dependência econômica para manter aquele padrão de vida, a resposta é sim, você pode, e não há nenhum risco de polêmica. É claro, caso a Receita Federal deseje lhe acusar da prática de algum ato fraudulento, será aberta uma discussão a respeito. Eu recomendo que você, ao fazer isso, tome o cuidado de deixar documentado o cumprimento desta obrigação alimentar que você pretende formalizar pela via judicial. Para que haja algum benefício tributário na pensão alimentícia, que você pode pagar para sua mãe, para seu pai, para seu filho maior de idade, para o seu irmão, para qualquer familiar, para que haja esse benefício tributário, é importante que, 1. A pensão alimentícia seja fixada por decisão judicial ou que haja uma homologação judicial de algum acordo que a preveja. Este é um dos requisitos. Segundo requisito, a pensão alimentícia deve ser pecuniária. Se você fizer um acordo dizendo que pagará uma pensão alimentícia para sua mãe idosa, através do pagamento do plano de saúde, você estará vinculando o seu aporte financeiro a uma rubrica, plano de saúde. Neste caso, você não terá direito de abater da sua base de cálculo do imposto de renda o que você pagar a título de pensão alimentícia para sua mãe. Mas se você fixar o pagamento da sua pensão em um salário mínimo, ou dois, ou um e meio, sei lá o quanto, e ela usar esse dinheiro para pagar o plano de saúde, bom, aí você terá o benefício tributário da pensão alimentícia que estou aqui falando. E uma informação importante, ela que receberá a pensão alimentícia não pagará imposto de renda sobre o valor que receber. Você reduz da sua base de cálculo o valor integral da pensão alimentícia judicial e ela não pagará imposto de renda, ainda que o valor da pensão seja superior ao limite de isenção previsto pela Receita Federal, ou ainda que ela tenha alguma renda dela, que somado com a pensão, ultrapasse esse limite. Espero ter ajudado, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.